Você sabe perder, tem fé pra recomeçar O difícil pra você é saber ganhar, é saber ganhar Você sabe perder, tem fé pra recomeçar O difícil pra você é saber ganhar, é saber ganhar Se você perde, na humildade se apresenta E de novo você tenta, sem vaidade, sem loucão Mas quando ganha, chega a me causar espanto Pois seu ego inflatando, pensa que é superior Em sua cabeça no lugar, é fácil saber perder Difícil é saber ganhar Em sua cabeça no lugar, é fácil saber perder Difícil é saber ganhar Difícil é saber ganhar, é saber ganhar, é saber ganhar, é saber ganha Se você perde, na humildade se apresenta E de novo você tenta, sem vaidade, sem loucão Mas quando ganha, chega a me causar espanto Pois seu ego inflatando, pensa que é superior Põe em sua cabeça no lugar, é fácil saber perder Põe em sua cabeça no lugar, é fácil saber perder Difícil é saber ganhar Põe em sua cabeça no lugar, é fácil saber perder Obrigado 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 Obrigado